Então estamos começando aí, hoje é a nona live do nosso evento, é a terceira live dessa extensão né, que nós chamamos de Karna Yoga em baiano e na live de hoje nós vamos falar sobre a questão do Ahimsa, que é um preceito ético do Yoga da não agressão e a correspondência disso numa situação atual em que todo mundo tá vendo aí, tá acompanhando e a gente trazendo um exemplo prático, um exemplo de fato do que tá acontecendo aí no nosso dia a dia é mais fácil da gente poder analisar, senão fica um conceito muito subjetivo, um conceito muito aberto e a gente não consegue chegar de fato a uma conclusão. Então hoje eu vou fazer um apanhado histórico aqui, a aula, a live aqui ela tem uma proposta também de fazer uma proposta histórica, de a gente conhecer um pouquinho da história ali dos povos ali do Oriente nesse caso especialmente Rússia, Ucrânia e a gente tirar disso né, um aprendizado tá então o primeiro ponto que a gente, tratando a questão da guerra né o primeiro ponto que a gente pode analisar é por que que ficou tanto tempo agora por que que a gente teve tanto um período tão longo, a humanidade ela nunca viveu um período tão longo de não grandes guerras né, então desde 45 em que acabou a segunda guerra mundial houveram várias guerras de proporções não continentais né, de questões locais entre elas, muitas delas se guerrearam Rússia e Estados Unidos, o que eles chamavam de proxy guerra que é guerra por procuração, então você vai lá, apoia um determinado país, a outro país apoia o outro e assim vai, então por exemplo o caso da Coreia, foi esse um dos casos, o caso do Vietnã e outros casos então em que os dois lados, cada um apoiava um lado, mas de fato duas grandes potências ou diversas grandes potências não entram em guerra desde o fim da segunda guerra então primeiro eu queria que você escrevesse aí por que que você acha que isso aconteceu por que que a gente tá há tanto tempo sem uma grande guerra, sem um grande conflito né que envolve aí vários, diversos países e que acaba transcendendo isso pra outros continentes então isso, qual que é o seu, o que que você acha sobre isso? enquanto você pensa aí eu vou trocar aqui bom então enquanto vocês escrevem ali eu vou colocar a minha opinião aqui tal como eu vou fazer aqui ao longo da live né então como a gente vai trazer um contexto histórico a história, ela invariavelmente vai ser contada a partir de um viés, a partir de um ponto de vista e daí você vai poder ver aquilo, se aquilo tem coerência ou não você vai poder, a partir dos fatos apontados, ir atrás, poder investigar mais e eu deixei uma longa lista ali pra vocês com diversos, tanto recomendação de documentários de séries, de filmes que vão ilustrar, vão dar o pano de fundo do que eu vou contar hoje aqui então como eu falei, a história, ela sempre vai ser contada a partir da visão daquele que pesquisa a história no meu caso, o meu interesse por Rússia, ele começou quando eu era já bastante novo o meu pai tinha um interesse particular pela Rússia e à medida que eu fui tendo contato tanto com a literatura quanto com outras artes o meu interesse foi aumentando e eu fui vendo a importância que esse país teve aí pra moldar a cultura mundial e pra hoje fazer uma grande influência que ela tem então, com relação a minha pergunta ali, que é porque não houveram mais grandes guerras a Renata colocou aqui o som está bom, não precisa passar o valor não vem do Dani Guadalha porque as pessoas, de certa forma, estão mais fixadas na zona de conforto sem medo de perder esse falso conforto estamos na era de despertar empatia, tudo ou nada crescimento da informação, tecnologia talvez porque não tivemos mais grandes tiranos até então boa noite Estados Unidos continuaram a 45 até aqui tá, mas não um ataque direto a várias nações simultâneas como foi a segunda guerra acho que a humanidade, assim como a maioria dos governos já sabe que uma guerra é uma furada a história é contada, mas também pelo lado de quem venceu e prosperou os embates então, dentro das perguntas, assim, a que eu mais tendo a concordar é com a da Medita Luz aqui que ela fala que os governos, mas especialmente a sociedade, começou a ver que guerra é uma roubada que guerra é uma furada, ela colocou, e é bem por aí o fato é que, desde 45, houve cada vez mais um estímulo de comércio entre os países e quando você comercializa com os países, isso vai gerando naturalmente mais riqueza naquela sociedade e da mesma forma, a maior abertura para o comércio, ela vai reduzindo a possibilidade de conflito porque você sempre vai levar em conta, assim, cara, se eu começar a guerrilhar com esse cara ele não vai mais comprar de mim, eu não vou mais comprar dele e aí vai acabar naturalmente prejudicando os dois quando a questão da democracia não era tão forte, os ditadores eram mais presentes era mais fácil um cara desconsiderar tudo e ir lá e fazer esse tipo de ataque hoje, que de fato as democracias não são perfeitas, mas elas se consolidaram a partir da Segunda Guerra isso leva em conta também a visão da sociedade e a sociedade está se acostumando, está vendo que uma guerra não é algo que vale a pena não é algo que vai trazer nenhum benefício até porque a expansão territorial, que é o que se consegue dentro da guerra ela não é mais benéfica do que a possibilidade de comércio existente entre as sociedades então, isso fez com que, desde 1945, não houvesse mais uma grande guerra com grandes, por exemplo, bomba atômica nunca mais foi solta e por aí vai então, esse foi o motivo aí que nos conduziu a um período inédito, assim, de paz claro que vocês vão dizer assim, não, mas tem muita guerra ainda no mundo ainda tem muito conflito, isso é inegável só que comparado ao que existia antes, hoje a gente tem menos do que nunca então, isso é um fato só que agora a gente está passando por um período aí de uma revisão e a gente vai tentar entender isso aqui um pouquinho mais nessa live de hoje, tá? é, a globalização aqui que a Renata está falando é justamente isso, assim que é você comercializar com vários países então, você não tem interesse, pra que que você vai ali produzir um conflito, uma coisa que vai ser prejudicial pra todo o seu país então, isso começou a diminuir e isso é muito bom pra nós porque, como sociedade, a sociedade só perde com um conflito armado bom, a gente viu um pouco do que que é o Ahimsa, né acho que Ahimsa é algo que é bastante conhecido dentro do Yoga por ser uma norma ética, né então, quando a gente fala de ética na filosofia a gente está falando de questões relacionadas ao comportamento de algo como o que que é correto se fazer, né a diferença que existe entre moral e ética, tá? então, existem várias explicações sobre isso mas a moral refere-se ao costume de uma determinada região algo que as pessoas daquela região, as pessoas ali elas acreditam e elas passam a tomar aquilo como verdade, tá? então, por exemplo, dentro da sociedade brasileira a gente não é bem visto, por exemplo, a gente comer morcego é uma coisa que, na nossa moral, comer morcego não é uma coisa bem vista mas isso não é geral a gente não poderia, por exemplo, proibir a comida de morcego em todos os lugares porque tem pessoas que comem isso tem culturas que comem isso e daí, isso você pode levar pra vários tipos de exemplo quando você leva em conta a questão dos costumes, tá? o que o Platão começou, uma especulação é dentro desses costumes que são diferentes para as diferentes sociedades será que existe alguns deles que são comuns, que são iguais pra todas as pessoas? então você chegaria à parte de ética a moral, então, obviamente é uma coisa mais ampla é uma coisa que envolve diversos costumes daquela região a ética tá relacionada necessariamente ao mínimo daquela moral compartilhada entre seres humanos então, o próprio Platão não deu essa resposta do que poderia vir a ser a ética pra ele mas ele deixou essa questão aberta e a gente vai abrir agora um parênteses histórico pra depois responder essa questão se existe ou se pode existir alguma norma ou algumas normas que são comuns entre todas as civilizações e que vão ajudar necessariamente o ser humano como um todo vão ajudar cada indivíduo então, será que de fato existe essa questão ética? bom, aqui eu vou contar um pouquinho sobre como começou assim o meu interesse especialmente pela Rússia ele começou bastante por conta desse filme que eu não sei se vocês já viram é um filme chamado Círculo de Fogo eu vou ter que ficar atento aqui porque a gente tomou uma punição de direitos autorais no YouTube agora na última live lá com o Lucas e isso é um absurdo porque, pô, eu tô falando sobre o filme por que eu não posso botar ali, sabe? e no caso daquele filme que a gente usou a gente conhece o professor eu tenho certeza que ele não exigiu que os direitos autorais do filme ali que parasse uma transmissão falando do dome dele e tal mas enfim, hoje a gente vai usar várias referências aqui de filmes então pode ser que em determinado momento aqui pode ser que a live caia, tá? mas eu vou tentar fazer coisa aqui pra ela não cair mas vamos lá então esse filme Círculo de Fogo ele é um filme que conta um momento muito crucial dentro da Segunda Guerra em que os alemães eles estavam avançando pra cima da Rússia e eles chegam nessa cidade que é a cidade de Stalingrado e começam a ter bastante dificuldade em continuar e... só que o povo tava já muito desanimado o exército como um todo tava muito desanimado e daí começam a exaltar a figura de um soldado específico que era um atirador e ele começa a ganhar bastante notoriedade a mídia começa a falar sobre ele e tudo mais olha tomei o coisa aqui já espera aí que eu eu já fiz um jeito aqui ah cara que coisa chata isso mal pra caramba isso pessoal bem triste aí mas enfim o filme é esse aqui agora tem umas imagenzinhas aí do filme pra vocês é com o Judy Law então naquele momento ali esse cara praticamente sozinho ele começa a aumentar o moral de toda a tropa dos russos e os russos começam a ver cara é possível a gente ganhar é possível a gente virar essa história e tal e começam a aumentar e de fato essa é considerada uma guerra que definiu a Segunda Guerra porque a partir do momento que a Alemanha perdeu o Stalingrado a Rússia começou a invadir e começou a voltar começou a perder todas as batalhas a partir dali até o retorno pra Berlim né então esse filme começou a me despertar bastante interesse com relação a história da Rússia como um todo e depois à medida que eu fui travando mais contato com cultura em geral eu fui vendo a importância que a Rússia tem pra diversas áreas então durante um período eu estudei literatura eu tive um professor de literatura que fazia um trabalho crítico com aquilo que eu escrevia e esse professor gostava muito dos autores russos então ele gostava muito de Dostoyevsky ele gostava de Nabukov ele gostava de Tchekov ele era apaixonado por Tchekov então de alguma forma eu travei contato com escritores russos eu li algumas coisas desses russos especialmente desses Tostoy também que é bastante conhecido e eu já tinha um interesse também em música clássica então quando você estuda música clássica você vê que os russos eles são pessoas fantásticas tem muito muito autor russo muito bom talvez o Tchekovsky seja o mais conhecido mas o meu favorito é o Huckmaninov que é um excelente pianista tem coisas incríveis Rimsky-Korsakov Shostakovich então tem muito muita história e muita obra bonita produzida pelos russos na música clássica é algo que quem quiser saber mais lá tem no meu podcast diversas obras que eu comento dos russos e finalmente o Kandinsky que fez um trabalho ali com relação à arte abstrata também mostrando a genialidade desse povo então os russos eles têm essa capacidade assim de expressar na arte talvez muito por conta de uma vida muito difícil que existe lá sabe você conviver com situações de frio é algo que a sua vida realmente ela fica muito mais difícil países que têm mais calor assim as pessoas são naturalmente mais felizes mais saudáveis elas enfim depende de menos recurso para você sobreviver então a vida de fato ela é uma vida mais simples e a vida de quem vive ali na Rússia no leste europeu realmente é uma uma vida bastante difícil e isso conseguiu ser expressado em forma de arte então a arte russa é algo sensacional e o ponto que eu queria mostrar aqui é justamente esse assim sabe a arte russa traz mais a questão do povo russo do que propriamente os políticos russos a gente vai ver aqui que a parte de estado de governo da Rússia sempre foi algo que funcionou muito a base da repressão da violência e não reflete o que é o povo em sua essência o povo em sua essência na minha opinião ele é melhor conhecido a partir da arte russa e daí a gente tem aqui os diversos os diversos russos bom então a gente vai começar aqui fazendo uma tomara que aqui não venha também enfim a gente vai fazendo uma recapitulação aqui vamos falando um pouquinho sobre o começo da história da Rússia pra gente entender esse contexto da guerra tá então os russos eles desde o início do século desde o século 16 né a partir de 1500 e tudo mais é a luta falando assim com vodka facilita e realmente a vodka é uma parte assim da cultura assim sabe tipo porque ela é usada inclusive pra reduzir o frio né só que você começa usando pra reduzir o frio e o álcool ele é algo que vicia então ele causa diversos transtornos a quantidade de gente na Rússia assim que tem problema realmente com alcoolismo é super alto tal e isso aí também de alguma forma vem na arte né acho que isso aí acaba expressando e acaba trazendo então quando a gente pensa aí na questão do aqui não tem o mapa que eu coloquei tá né que eu fiz um mapinha aqui mas não veio aqui mas falando então trazendo um pouco mais pra trás tá trazendo o contexto histórico a família Romanov né que eram os Czares eles foram a dinastia que mais tempo ficou no poder eles ficaram de 1500 até a queda em 1917 então ficaram quase 400 anos dominando uma determinada região muito muito extensa muito influente e os Romanov assim os Czares russos eles eram extremamente eles viviam na opulência então os palácios russos os lugares todos que eles frequentavam eram realmente muito ostentou ostentavam muita coisa uma ostentação bastante grande e por outro lado o povo tinha muita dificuldade e o povo eventualmente era escravo né então dependendo da casta fala-se muito da questão das castas da das castas da da Índia só que a Rússia também tinha castas tinha uma casta até mais sim era que era impossível a ascensão você nascia praticamente com com a sua vida ali pré-determinada e os czares eles sempre dificultaram esse processo assim foi realmente o povo sofreu muito muita repressão na mão dos czares a ponto de começar a vir a medida que você reprime mais que você põe mais força contra você cria um lado oposto então começou a existir dentro da da Rússia um movimento de separatistas de um movimento de de revolução muito forte que acabou culminando na questão da revolução russa da tomada de poder pelos comunistas em 1917 um ponto que é interessante aqui a gente vê é que esse aqui que era o Nicolau ele tinha dentro da casa dele esse cara aqui que era o Rasputin o Rasputin ele era uma espécie de um místico e ele sempre trazia uma coisa assim que não era muito explicado mas visões que eles tinham existia lenda que eles já tinham tentado matar ele não sei quantas vezes e ninguém conseguia e o Rasputin ele começou a ganhar muita influência dentro da família real porque o filho deles esse moleque aqui que eu não sei o nome ele tinha leucemia eles já tinham tido várias mulheres e ele tinha nascido e ele ia ser naturalmente o herdeiro e ele tinha esse problema e sempre quando ele passava muito mal eles chamavam o Rasputin e o menino melhorava então eles começaram a criar uma dependência muito grande desse cara ele ficou meio que um intelectual ali dos Ramanov e ele começou com essas ideias que eu tive uma visão que eu acho que você tem que tal você tem que fazer isso porque você tem que tornar a Rússia grande de novo e tal e esse rei ele acabou reprimindo diversas vezes a população colocou a Rússia na primeira guerra de forma que ela não precisava ter participado da primeira guerra ele colocou ali e quando ele voltou ele acabou perdendo o poder e sendo toda a família foi assassinada pelos comunistas em 1917 quando eles tomaram o palácio e daí a gente vê aqui que tantos Ramanov eles sempre faziam um esforço para uma expansão territorial maior então eles sempre buscavam tomar mais mais países mais países e quando os comunistas entraram não foi diferente esses países vermelhos aqui são todos países que foram dominados depois que foram expandidos pela União Soviética porque quando os comunistas tomaram o poder eles trouxeram mais uma vez uma ideia que sempre existiu dentro da Rússia de que a Rússia tinha um papel essencial dentro da história da humanidade então a Rússia ela seria algo como uma nação que iria fazer uma mudança que ia dominar o mundo então os russos sempre tiveram essa ideia meio que megalomaníaca que outros países também tem mas na Rússia isso sempre foi muito presente a ponto de a própria igreja ela se divide entre uma igreja que é a igreja que a gente conhece mais que é a igreja católica que responde ao papa mas na Rússia existe uma igreja própria deles que é a igreja ortodoxa oriental então nem mesmo a igreja católica ela é igual na Rússia então a Rússia tem realmente essa fixação assim por ser realmente sempre grande então isso aconteceu ali com os czares e quando os comunistas tomaram o poder eles sentiam que era o papel deles na história também invadir outros povos e expandir essa ideia para outros povos que eles iam de fato libertar esses povos mas na prática não foi bem o que aconteceu então quem quiser também agora falando um pouquinho mais sobre a questão da revolução russa tem essa série que saiu estava no Netflix agora não está mais mas tem no próprio YouTube que é uma série chamada Trotsky que mostra a forma como a revolução foi acontecendo o quanto para colocar essa ideia de que a propriedade privada não existia de que todo mundo ia contribuir para o país como um todo melhorar o quanto isso precisou ser colocado a partir da força a partir de enfim desde mortes e assassinatos e tudo mais e foi algo que acabou mais uma vez causando muita dor causando muito sofrimento no povo russo então é compreensível que eles tenham buscado algum tipo de revolução de mudança porque os czares eles realmente eram muito opressores só que daí entram outros líderes que acabam seguindo mais uma vez uma mesma linha de violência de opressão e quem fica tomando ali acaba sendo o povo que acabou sofrendo ali as consequências da revolução quem quiser depois dar uma olhada tem um link aqui embaixo e ele conta um pouco qual foi o papel do Trotsky que é visto em geral como um grande intelectual como um grande sábio da revolução mas esse filme mostra algo que ele chama na verdade o filme chama o trem de Trotsky que ele ia de aldeia em aldeia mostrando falando mais ou menos como que ia ser o sistema e se alguém se opunha ou se alguém dizia que era de alguma religião ali eles exterminavam aquelas pessoas na hora então teve muita morte realmente perseguindo pessoas religiosas ou pessoas que não concordavam com o sistema porque foi a forma que eles tiveram ali para impor essas ideias deles e como eu falei na época até se justificava mas com o tempo eles começaram a ver que não estava dando certo o próprio Trotsky começou a criticar a forma como o governo estava fazendo as coisas e ele teve que se refugiar foi para o México morou inclusive com a Frida Kahlo e com o Diego Rivera e ele foi assassinado lá no México pelo Stalin que foi quem ficou ali no poder logo após quando eles tomam o poder o Lenin assume depois o Stalin fica o Trotsky tem um periodozinho ali que ele tem um poder depois ele tem que sair fora bom então o que que acontecia quando eram os deixa eu colocar aqui quando eram os esses povos aqui tá Cazaquistão Uzbequistão Ucrânia Bielorrússia eles tinham que praticamente servir assim para a Rússia sabe tipo já era difícil na Rússia quando o comunismo ganhou o poder eles tiveram bastante dificuldades econômicas né e não o que que eles faziam já era difícil na Rússia mas para outros países que digamos eram esses países satélites era ainda pior a opressão era ainda pior porque não era o povo deles quando esses povos produziam alguma coisa eles tinham que mandar boa parte para Moscou ou para as cidades russas então a revolução comunista foi ainda pior para esses povos aqui que ficaram ali à mercê e a gente tem dentre esses povos a Ucrânia aqui que a gente está vendo aqui na Ucrânia aconteceu um um fato histórico que é contado nesse outro filme chamado A Sombra de Stalin em que isso foi em 1932 isso chamou-se na história de Olodomor que é a grande fome o que aconteceu eles quando o Stalin assumiu foi para a Ucrânia ele pegou os donos de fazenda e falou olha vocês não são mais donos de fazenda vocês não valem mais nada boa parte desses donos de fazenda acabaram sendo assassinados e ele acabou botando pessoas ali gerais ou o cara que ele conhecia ou que era do partido ou qualquer um e as fazendas da Ucrânia que produziam muitos alimentos elas começaram a cair cada vez mais cair cada vez mais cair cada vez mais em produtividade e começou a ter o problema de fome naquela região só que ninguém tinha coragem de reportar para o Stalin que existia uma redução de produtividade e que eles não iam mais poder mandar então os generais responsáveis ali eles pegavam e assim literalmente davam o foda-se para a população e começavam a mandar tudo que eles podiam a ponto de ter chegado na Ucrânia de eles terem chegado no ponto do canibalismo a história oficial ela fala que nessa época de fome morreram 3.3 milhões de pessoas na Ucrânia isso a gente está falando durante a revolução comunista em 1932 mas acabou durando alguns anos esse processo do Lodomor e esse filme conta a história de um jornalista inglês que ele começa a falar cara é só fazer um cálculo básico assim que a Rússia ela deve estar quebrada então da onde que esse cara está tirando dinheiro da onde que ele está tirando recursos sabe como que pode isso estar funcionando e ele vai para lá para investigar e quando ele vai quando ele chega lá as coisas são bem mais complicadas do que ele achava ele recebe muita perseguição mas ele acaba indo para a Ucrânia e acaba mostrando lá depois ele escreve sobre isso acaba mostrando como que era a situação real dentro da Ucrânia porque é algo que nenhum ocidental se aproximava especialmente um jornalista e esse esse evento Lodomor há historiadores que falam que pode ter matado mais de 12 milhões aqui já começa um ponto que a gente tem que observar que não eles não eram os mesmos povos então tanto os russos quanto os ucranianos eles vieram de um povo que era chamado eslavo só que eram povos diferentes a ponto da própria língua ser diferente e a ponto de o Olodomor não ter acontecido em Moscou isso já mostra porque o Stalin decidiu ali óbvio que chegou uma hora que ele sabia daquilo mas por que eles não tiravam da população de Moscou e tiravam da população da Ucrânia porque realmente eles não sentiam exatamente o mesmo povo aquele povo que estava ali era um povo que estava ali para simplesmente dar mais poder dar mais força para os russos né então não tinha essa questão de é um povo só e tudo mais porque o próprio Lodomor ele acaba tirando isso por terra né isso acaba caindo por terra porque não está mostrando aqui bom então acaba ficando cada vez mais complicada a administração dos comunistas na na Rússia como um todo e nos seus satélites e a gente tem agora aqui ó vocês vão ver até essa história que é do Pedro Bial tomara que eles não me derrubam agora porque se derrubar aqui eu não ah não eu acho que eu fiz um também de não eu não tenho do Muro de Berlim se cair ferrou então aqui são algumas cenas da queda do Muro de Berlim que é um momento histórico muito importante isso aconteceu em 1989 então o que que acontecia ali em Berlim especificamente Berlim era uma demonstração de qual lado da história né ou qual lado das convicções estava indo melhor porque você tinha ao mesmo tempo na mesma cidade um lado seguindo um sistema socialista comunista e o outro lado seguindo uma democracia que era alemão ocidental e alemanha oriental e ali foi muito difícil o período assim para as pessoas que estavam na alemanha oriental a ponto de centenas de pessoas morrerem tentando atravessar o muro então eles tentavam de tudo que era jeito fazer isso tentar atravessar o muro só que eles não conseguiam de jeito nenhum alguns até conseguiam daí tem casos de escape assim como um todo mas as pessoas do lado oriental elas estavam passando fome elas estavam passando muita dificuldade enquanto o lado ocidental se desenvolvia eles conseguiam ver algumas coisas como por exemplo torre de televisão coisas assim eles eventualmente tinham algum contato mas eles não podiam viver eles não podiam morar lá do outro lado então chegou um momento que você não tinha mais autorização para sair não tinha mais autorização para cruzar o muro e isso fez com que quando o muro caísse naturalmente todos aqueles países satélites ali eles começaram a ver e falaram assim olha existe uma possibilidade aqui também da gente sair disso a gente também não quer viver essa parte comunista ainda mais com a opressão que a Rússia exercia perante esses povos e começou naturalmente ter um processo desses países também buscarem a sua independência então foi isso que aconteceu no caso da Ucrânia em 1991 ela acabou saindo da se tornando também um país independente mas essas independências elas não foram algo assim que foram conquistadas tranquilamente sabe que os caras ah não então vamos fazer aqui um plebiscito vamos votar se a gente quer sair ou não foram todas muito muito fortes assim foram coisas que as pessoas passaram por morte por protestos com morte por dificuldades muito grandes até elas conseguirem de fato aquele ponto ali de se libertar do que era o comunismo que impunha a sua ideologia e que impunha força e violência nos países e não deixava as pessoas tomarem as próprias as próprias decisões teve um texto que eu escrevi ele está pequenininho aqui mas eu vou deixar na tela eu vou ler aqui e daí vocês não sei se vocês vão conseguir pegar aqui mas daí dá para ir lendo aqui bom essa foto aqui é a foto do primeiro soldado a fugir do lado oriental então no primeiro momento eles colocaram um aramezinho assim só que eu acho que ele sabia que eles iam construir depois algo que não ia dar e daí ele pegou olhou para o parceiro dele meio que deve ter falado assim não me mata e saiu fora então essa é uma imagem que está estampada num prédio lá em Berlim e ela é bem emblemática assim como o primeiro transgressor do sistema quando eles impuseram a divisão então o que eu quero contar aqui um pouquinho para vocês que é bem interessante é como que foi o dia em que o muro caiu como que de fato o muro caiu como que foi essa história então eu vou ler esse texto que eu escrevi e a gente vai acompanhar porque é um texto bem bonito vale a pena acho que é um texto que enche a gente de bom eu vou ler vamos lá então vamos lá quando as manifestações contra o governo comunista na Alemanha começaram os líderes soviéticos não davam demonstrações de que o muro iria cair pouco antes da queda do governo comunista da RDA que é a Alemanha Oriental havia acabado a RDA a Alemanha Oriental havia acabado de anunciar um plano de automação para toda a extensão do muro o objetivo é que não se precisasse mais de guardas vigiando mas que o sistema fosse todo automatizado quem ousasse fugir iria sofrer as consequências da tecnologia do terror rajadas de bala explosão de bombas e choques alemães de outras cidades começaram pequenos protestos por todo o país esses protestos começaram a ganhar maior força e o maior deles estava agendado para o dia 9 de outubro de 1989 na cidade de Lipsi a 200 quilômetros de Berlim dois dias antes o ministro da defesa anunciou que as pessoas que fossem para as ruas iriam que se as pessoas fossem para a rua iria acontecer um grande derramamento de sangue naquela época a ameaça de morte em país comunista era a morte mesmo em Berlim mais de 100 pessoas na conta dos governos e 200 na conta das ONGs foram assassinadas tentando sair da cidade era uma mistura de tensão e medo e também de esperança disse Edgar Dussault que esteve presente naquele dia neste cenário correndo risco de vida os alemães se despediram de suas famílias sabendo que poderia ser a última vez que os vissem e foram às ruas o protesto agrupou 70 mil pessoas e todas gritavam não a violência e nós somos o povo o que paralisou a temida estase polícia política sem o 9 de outubro não haveria o 9 de novembro e a liberdade que precedeu a unidade Joachim Gruc presidente da Alemanha aquele protesto deu força para manifestações em todo o país e líderes internacionais e para líderes internacionais o governo se viu pressionado e fez uma reunião extraordinária para anunciar algumas medidas uma coletiva de imprensa foi convocada mas o porta-voz Gunther e Shabowski não tinha participado da reunião e quando perguntado sobre se as medidas que ele estava confuso não desculpa Gunther e Stavowski não tinha participado da reunião e quando perguntaram sobre as medidas ele estava confuso folheava os memorandos e falou que os alemães da Alemanha Oriental poderiam sair para visitar os seus familiares os jornais queriam saber quando isso seria implementado e ele respondeu pelo que sei agora esse não era bem o plano do governo mas quando a notícia saiu nas rádios milhares de alemães fizeram fila nos portões do muro se fosse aqui no Brasil a gente já ia saltar na mesma hora a polícia de Berlim também sem saber como agir e vendo a multidão indignada abriu os portões e a Alemanha passou a ser um país livre então esse foi o movimento ali que que aconteceu na na abertura e que foi por conta dessas pessoas que acreditaram que foram ali que não tiveram medo até mesmo de ser fuziladas naquele dia em Lipsy e aí começou a ter todo esse movimento aí na Alemanha e a Alemanha acabou se tornando realmente um país livre bom agora a gente chega aqui no caso da Ucrânia tá e que é um caso que quem ainda não assistiu esse documentário chamado Winter on Fire que é a Ucrânia pedindo liberdade eu não sei exatamente como é a tradução mas é Ucrânia on Fire ele mostra um momento na Ucrânia em que 2013 o povo tinha já feito um movimento pra se aproximar da União Europeia então como a gente viu lá todos os países do leste europeu que foram dominados pela Rússia a partir da primeira oportunidade que eles tiveram eles quiseram se tornar independentes e quiseram fazer uma aproximação com o ocidente tal como aconteceu com a Alemanha Oriental isso acabou sendo natural porque as pessoas acabavam vendo que o lado ocidental era mais benéfico pras pessoas elas não queriam mais viver sobre aquele coisa de repressão de todo o mercado controlado de eles não terem as coisas que eles precisavam pra produzir pra comer e por aí vai então só que a Rússia manteve continuou mantendo um certo poder uma certa uma grande influência perante esses países satélites e ela não gostava quando algo saia de certa forma do controle então quando o Putin assumiu o poder ele achava por exemplo que a Chechênia que era um país que tinha sido independente um pouco antes não podia ser independente porque isso mais uma vez ia quebrar aquela ideia da mãe Rússia da grande Rússia que os czares queriam lá depois os comunistas queriam novamente e quando o Putin assumiu o poder ele meio que veio com essa ideia de que ah eu vim pra trazer novamente a grandeza pra Rússia e eu vou reconquistar todo o território que nós tínhamos na União Soviética e por aí vai então ele entrou no governo já com essa ideia ele era um agente da KGB que era como se fosse a CIA e o FBI juntos então a KGB fazia diversos tipos de espionagem fazia assassinatos a partir de envenenamento várias coisas nesse sentido e o Putin é um cara que foi criado ali dentro então ele foi criado dentro dessa mentalidade sendo que a proposta da KGB era ser uma instituição que protegesse a grandeza da Rússia que protegesse o comunismo que não deixasse o comunismo ser derrubado então essa era a proposta dessa polícia da onde ele saiu e ele começou a fazer justamente essa influência em cima de países então por exemplo a Bielorrusa ela tem até hoje um presidente que é o Lukashenko que é alguém subordinado ao Putin o que o Putin quer ele faz tal como o Putin esse Lukashenko ele é um ditador e quando a gente fala em ditador não é tem uma votação que acontece lá tal dia que as pessoas escolhem o cara isso não dá pra acreditar você começa a investigar se o cara é um ditador em primeiro lugar se a imprensa é livre na Bielorrusa e na Rússia a imprensa não é livre o Putin já mandou matar mais de 20 jornalistas envenenados e o Lukashenko eu não sei exatamente o número mas deve ter um número muito grande mas recentemente ele mandou parar algo que não se faz de forma alguma mas ele mandou parar um voo comercial com dois jatos mandar os caras descer porque dentro tinha um blogueiro que tinha feito algumas críticas ao governo dele então é assim que funciona a política dentro da Rússia como eles vieram de um período ali primeiro o Stalin depois vem toda aquela transição o Yeltsin até chegar no Gorbachev e tal o Gorbachev depois o Yeltsin o povo se acostumou sempre com essas coisas muito repressoras sabe então quando entra um cara que assim finge que está fazendo uma democracia muita gente já achou muito melhor então de fato tanto a Rússia quanto o Leste Europeu eles têm uma divisão de gerações que é a geração mais antiga ela aceita de certa forma essa estrutura de poder que foi colocada essa repressão eles meio que aceitam isso só que a geração mais nova ela já nasceu com o muro de Berlim caído só que muita gente dentro da Rússia só teve o Putin como presidente ele entrou no poder em 99 então muita gente lá só só viu ele no poder e não gosta disso quer protestar só que o protesto ele não pode acontecer a imprensa não é livre eles já prenderam no caso mais de mil manifestantes pessoas que simplesmente estavam indo ali então ele não gostava ele não aceitava de forma alguma que esses países começassem a ficar independentes e foi isso que começou a acontecer com a Ucrânia então a Ucrânia passou por esse movimento que essa essa série aí mostra esse documentário mostra em que o povo todo queria entrar na União Europeia quando eles foram assinar o contrato o presidente que era também alguém subordinado ao Putin chegou e falou não, não, não não vou assinar e a população ficou revoltada como assim não vai assinar estava tudo certo você ia assinar não, não vou assinar e daí eles foram para a rua de forma pacífica e falaram assim olha cara você vai ter que mudar de opinião e tal e o cara em vez de ir lá e dialogar e tudo ele começou a mandar a polícia começou a oprimir cada vez mais e daí é aquilo que eu falo quando você começa a oprimir uma sociedade muito fortemente a resposta contrária ela é muito maior ela começa a aumentar a vontade das pessoas tem de derrubar aquilo ali e foi isso que começou a acontecer na Ucrânia então a Ucrânia pegou daquele momento ali de saída da União Europeia eles ficaram mais de 90 dias protestando muitas vezes contra tiro de polícia contra a polícia tirando aberta assim nos manifestantes uma coisa que foi horrorosa que foi essa protesto da Praça Maidã só que eles conseguiram depor o presidente atual e daí ele caiu e opa aqui saiu coisa pra vocês boa aqui algumas fotos aqui dessa desse desse protesto e quando entrou pro outro presidente depois do do presidente que o Putin gostava e o presidente atual foram pessoas que foram contra as ideias do que o Putin tinha assim de subserviência de tipo a grande Rússia e por aí vai e ele começou a encrencar com relação a isso né então ele primeiro dominou uma região ali da Ucrânia e depois agora ele vem com essa com essa com essa com essa proposta só um pouquinho que eu tenho bom como é que tá aí pessoal tá muito rápido tá muito muita informação aí vamos dar um break aqui tomar uma água vou ler um pouquinho aqui o que vocês falaram né vou ver a população russa fazia fila pra comprar comida em plena neve passava o jornal nacional quando eu tinha uns 10 anos é a nossa geração ela viveu na Guerra Fria a gente chegou a viver na Guerra Fria então a gente tinha uma ideia muito assim uma ideia um pouco vaga mas a gente tinha já tinha na prática assim porque depois depois da queda do Muro de Berlim as sociedades elas praticamente ficaram muito parecidas assim né mas na nossa época elas a gente viveu isso né desse antagonismo ali das forças do ocidente e do oriente só que os russos nunca aceitaram muito bem aquilo ali sabe pra eles aquilo ali foi erro assim que acabou acontecendo então especialmente né os governantes e essas pessoas que tem essa ideia mais expansionista elas vieram com essa com essa ideia e isso ficou ainda sabe essa vontade de eles retomarem a grande Rússia e por aí vai então assim como o Rasputin lá ele influenciava e dava umas dicas que eram umas dicas muito furadas pro Nicolau II né que era o Kizar o Putin também tem um místico atrás dele que é o Dugin Alexander Dugin que é um um intelectual que ele vende uma teoria da expansão euro-asiana então mais uma vez essa ideia da grande Rússia retorna com um aspecto assim com uma tirando tudo de contexto e criando novamente essa ideia de que a Rússia realmente tem que fazer o papel de se expandir pelo mundo de derrubar o imperialismo americano e tem que fazer esse papel de influenciar todas as nações influenciar os costumes eles têm isso especialmente os políticos de lá têm isso ainda na cabeça de que eles devem retomar essa ilusão de uma grande Rússia e por aí vai e esse cara influencia muito o discurso como um todo do Putin Alexander Dugin depois vocês podem escrever ver aí quem é esse 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 intelectual tá só que agora vem um ponto que a gente vai entrar aí de tentar entender se existe de fato algum lado qual que é o lado que estaria correto a gente vai tentar chegar a isso a partir de uma de uma lógica de uma razão né e tentar entender qual que é o lado que poderia estar correto assim se né no caso eles estão sofrendo uma evasão o que que como que eles poderiam responder e a Ucrânia tá errada em agredir de volta e por aí vai então quando a gente pensa em a rinça realmente fica essa questão um pouco vaga e que o Marcelo abriu a live até falando sobre isso tá beleza a rinça não agressão isso é claro é óbvio pra mim faz sentido só que como que acontece no caso dos ucranianos lá né que eles estão recebendo agressão e aqui você já tem um divisor muito claro de você saber qual lado que tá correto o lado que tá errado é o lado que começou a agressão então quem começou a agressão necessariamente é o agressor e o outro é a vítima a partir do momento que existe uma compreensão do que são os estados nações que possuem soberania nacional soberania nacional significa que tudo que é decidido dentro das fronteiras daquele país é independente é aquele país que tem que decidir e mais ninguém então essa ideia de que ah não a Ucrânia tava fazendo a OTAN tava forçando a Ucrânia a entrar é falsa e isso não é motivo porque a OTAN de forma alguma fez algum tipo de agressão nesse sentido e o país possui a soberania pra entrar ou não na 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 liga que ele quiser se ele quiser entrar na liga com a Coreia do Norte ela pode ela tem soberania a Rússia é que não tem esse poder de interferir dizer ah não como vocês estavam entrando ali naquele acordo eu vou vir aqui e vou começar a bombardear as cidades de vocês então a partir do momento em que há agressão já tem claro ali quem é a vítima e quem é o culpado quem é o agressor só que entra esse ponto que é se a gente não tem agressão como que funciona a proteção como que funciona essa questão da defesa né então pra ir além dessa questão do ah não não agredir porque isso envolve princípios coisas mais um pouco mais complexas a gente entra na questão de um conceito tá que é um conceito chamado PNA tá então o PNA ele é fruto desse debate de o que que seria esse princípio ético né a gente viu lá atrás que todas as sociedades elas tem diferentes costumes que são a moral daquele povo o que que é correto o que que não é correto dentro daquela sociedade então os judeus por exemplo eles não comem porco judeu ortodoxo não come porco no Brasil se come porco normalmente os hindus não comem carne mas em outros lugares se come então o que que é ético é achar o que poderia que é comum entre todos esses costumes e fazendo esse processo de depuração né o autor desse conceito que é o Murray Rothbard ele começou a fazer uma um exercício mental pensando em alguém que tivesse numa ilha tal como Robson Cruzoé então o Robson Cruzoé tá ali sozinho as ações dele não afetam nenhuma pessoa então ele literalmente pode fazer tudo o que ele quiser dentro de uma ilha sozinho totalmente isolado só que a partir do momento em que uma primeira pessoa entra na ilha pra que se evite os conflitos eles tem que começar a estipular algum tipo de lógica algum tipo de regra algum tipo de norma ou algum tipo de princípio ético né pra que eles possam conviver ali sem ter problema de se agredir de se extinguir então esse princípio ético que é o princípio da não agressão ele ele busca fazer com que as pessoas elas possam conviver e que não haja uma extinção da humanidade como um todo então o que que elas vão aceitar necessariamente e que não vai haver uma extinção em massa da nossa sociedade não é perigoso pra sociedade se extinguir caso esse princípio seja adotado a partir do momento em que há esses dois moradores dentro dessa ilha eles vão ter que estipular que aquilo que eu ocupar e eu conseguir produzir algo em cima daquilo e proteger aquela determinada área ali aquilo ali passa a ser meu então eles começam a criar por uma lógica o princípio da propriedade privada e dentro dessa ideia de que eu consigo pegar um determinado elemento que está abandonado lá produzir algo com ele e consigo proteger aquilo ali e é meu só que é meu e se o outro cara que está morando na ilha vier e pegar né então a agressão o princípio da não agressão ele começa por uma observação que não é uma lei não é algo que você precisa ter uma uma regra para aquilo os seres humanos por uma observação por um desenvolvimento da própria razão e também pela questão de não se extinguir totalmente eles acabam aceitando naturalmente que um ser humano não deve agredir o outro um ser humano ele ele tem como propriedade dele desde que ele nasce o próprio corpo dele ele tem esse princípio que é dele e que não pode ser invadido que é o corpo dele que é a propriedade dele e o outro ser humano ali vai ter também a propriedade dele e quando ele construir ele vai poder trocar de forma voluntária agora aquilo que ele com o corpo dele manteve e protegeu é dele se o outro invadir se o outro invadir começa a entrar numa questão de um conflito então como resolver essa questão do conflito então esse conflito se resolve com esse princípio da não agressão em que você pode invadir só que vai prevalecer o princípio da não agressão mas esse princípio da não agressão ele acaba caindo quando existe ou uma ameaça ou um início de agressão então a partir do momento em que há uma que se começa uma agressão a outra pessoa a vítima aquele que está sendo agredido ele pode gerar proporcionalmente uma resposta àquela pessoa então ah eu tenho a minha propriedade lá e uns moleques entraram ali para pegar para pegar uma fruta ali que tem araçá aqui dentro da minha casa e eles vieram pegar então pelo princípio da propriedade privada eu posso matar esses caras não porque existe uma forma mais simples de eu conseguir fazer com que eles saiam da minha casa eu não preciso necessariamente matar então a defesa ela também tem que ser proporcional à ameaça ou à violência que está sendo empregada não é uma coisa de tipo ah é meu entro na minha casa eu faço o que eu quiser porque o princípio da não agressão ele é diferente ele vai extrapolar a questão da propriedade privada você vai estar dentro da propriedade privada mas você tem que fazer você tem que usar algo proporcional então você acaba acaba criando algo que é uma base é uma ideia para você desenvolver outras regras a base do PNA então ela leva em conta que você não pode agredir só que a partir do momento que você começa a agredir o outro tem direito a se defender com uma violência proporcional aquela que você está colocando e isso resolve essa questão de ah tá então é não agressão mas os caras vão vir invadir minha casa vão tentar me matar se eles invadirem para roubar uma fruta eventualmente você pode dar um grito você pode até ameaçar dar um tiro para cima mas se esses caras entrarem com arma é totalmente justo que você faça algo para se defender tá e da mesma forma a ameaça a violência ela também passa a ser uma agressão tá o que que seria a ameaça a uma violência é quando você diz algo que você realmente pode concretizar que você realmente pode executar se você está num jogo de futebol lá e tem um cara bêbado do teu lado e fala assim ah juiz eu vou te matar isso não é uma ameaça o juiz não poderia vir ali e punir esse cara com a mesma proporcionalidade porque isso é uma bravata ele está falando ele nem tem recursos para fazer isso agora se no final do jogo esse mesmo cara vai com o pau da bandeira no carro do juiz e vai quebrar o vidro do juiz aí muda de figura porque tem uma ameaça real que ele está com a possibilidade de fazer uma uma violência no corpo daquela pessoa e aí ela pode reagir proporcionalmente né então esse ponto é tanto a agressão quanto a ameaça porque essa ameaça de uma violência ela passa a ser ela pode ser uma questão de agressão só que esse princípio de não agressão que ele resolveria muitos dos nossos conflitos e boa parte desses problemas que existem aí de guerras e tudo mais ele é um princípio e ele é diferente de um pacto ele é algo que as pessoas algumas pessoas não vão seguir algumas pessoas não vão manter isso como um princípio elas vão romper isso e daí tem que haver algum tipo de punição para elas ou de ressarcimento para a pessoa que sofrer dano por ela né então aí você começa a ter várias variações desse princípio da não agressão né que seria por exemplo e como você vai reaver esses pontos e coisas assim então por exemplo se alguém sem querer bate no muro da sua casa invade o seu muro ali entra na sua casa beleza isso que a pessoa não fez de propósito né ela vai te restituir porque ela fez uma invasão ela fez de certa forma uma agressão e isso seria avaliado nesse sentido tanto que todos os meios legais eles tem né o culposo doloso nos Estados Unidos tem intencional não intencional então porque é diferente é diferente quando você acaba agredindo uma pessoa mas sem a intenção e quando você realmente tem a intenção então assim como a defesa né a autodefesa ela tem que ser proporcional ao que ao que está sendo ameaçado ao que a pessoa está sujeita a perder a punição também ela deve ser proporcional e ela deve levar em conta essa questão se foi culposo ou doloso se foi intencional ou não intencional para poder fazer uma punição mais justa né então uma coisa é ali a pessoa que está dirigindo sem querer bate no seu muro invade a sua casa uma outra coisa eventualmente você discutiu com o seu vizinho ele vem com o carro invade a sua casa são duas situações diferentes elas têm pesos diferentes e elas receberiam ali punições também diferentes então quando você tem a questão do PNA como um princípio você pode identificar isso como um começo para depois você fazer outras regras então isso quer dizer que qualquer um vai poder fazer por exemplo vai poder é que daí por exemplo entra a parte dos animais então os animais eles são considerados dentro do PNA como propriedade dos seres humanos então eles não estariam diretamente relacionados ao PNA da mesma forma que a gente e você poderia dizer assim ah não mas então tá então se o animal não tem dono vai acabar isso aqui todo mundo vai começar se implementar todo mundo vai agredir os animais não porque a moral ela vai continuar entendeu e podem haver regras que vão contemplar determinadas morais mas tem que ter uma regra que é a regra básica que é a ética que o Platão buscou lá atrás e essa ética é o PNA e consequentemente o respeito a propriedade do que cada um tem isso aí começaria um processo em que depois poderiam se criar diversos tipos de regras e que evitaria todo tipo de confronto violento ou reduziria ao máximo isso tem uma lógica por trás e depois cada região vai ter ali as suas normas mais específicas o PNA ele acaba tendo essa ideia de ser um princípio ético o mínimo que toda a sociedade devia respeitar para que não houvessem conflitos então pessoal seguindo aqui a nossa o nosso roteiro pensando agora nessa questão do PNA já fica muito claro de quem é a responsabilidade dessa guerra foi de quem começou a agressão quem começou a agressão quem começou a invadir terras que estavam ali quem começou a assassinar os civis foi o Putin então ele ele fez o princípio a partir do momento que ele começou a agressão automaticamente todo o povo ele tem o direito de devolver e sendo ético ainda sendo ético de forma proporcional respeitando essa questão das proporcionalidades mas quando há uma guerra há uma morte daí é o caso máximo realmente você está ali para proteger para proteger o que você acredita que é seu o que é importante realmente para você só que eu acredito que apesar do Putin ter de fato vencido diversas batalhas a guerra como um todo ele vai perder porque a guerra ela não se vence com uma invasão a guerra hoje em dia vencer uma guerra é praticamente impossível porque as pessoas que estão ali na Ucrânia elas cada movimento que elas fizeram elas começaram a criar a ideia da Ucrânia como um todo assim como a Rússia assim como o próprio Putin devia saber das histórias de Stalingrado ele deve ter nascido ali ouvindo que o povo russo foi muito forte ali em Stalingrado e isso foi criando dentro da Rússia uma ideia de Rússia de ser russo de que você resiste ali a opressão da outra pessoa então a questão da nação da população como um todo isso é ilusório isso é uma história que a gente vai criando que a gente conta e que faz sentido mas isso não existe na realidade são histórias que vão contando que vão formando o que a gente chama de nação e essas histórias envolvem sacrifícios humanos envolvem pessoas que se dedicaram envolvem histórias que criam uma ideia de que olha isso aqui é a Rússia então assim como o Putin viveu em Stalingrado ali e deve saber muito sobre o que aconteceu com aquele povo que resistiu ali a invasão nazista e que dali realmente se tornou um povo muito forte isso está acontecendo agora na Ucrânia então quando a gente quando a gente vê os ucranianos eles estão ali construindo a nação deles cada vez que cai uma bomba você fortalece o conceito de nação dentro da Ucrânia e o povo ainda mais depois de ter passado por tudo isso que eles passaram essa terra de Maidan eles não vão simplesmente dizer tá bom beleza aí vocês botam um presidente aí que a gente vai seguir tudo que vocês querem não esse povo aí a história deles vai ser cada vez mais criada em cima dessas histórias que a guerra vai produzir cada vez que o Putin tentar avançar mais e piorar a vida dessas pessoas elas vão voltar e vão marcar o que é de fato ser ucraniano e vão continuar lutando pra retornar aquilo que elas querem então por mais que ele vença por mais que ele possa tomar todas as cidades ele não vai conquistar de fato ele não vai conseguir reconstruir um sentido de Ucrânia porque esse sentido de Ucrânia já vem sendo construído muito antes dele e esse povo que tá ali ele é um povo de diversas pessoas que tem uma ideia comum que é diferente dos russos que é diferente especialmente do exército russo esse povo tá ali pra construir a história deles e quanto tempo vai durar a gente não sabe como eu falei no início também o que evitou todo o tempo essas guerras maiores ao longo dos últimos anos foi a questão financeira e isso reduzindo a influência agora da influência financeira que a Rússia vai ter ela tá perdendo valor de mercado as empresas tão saindo de lá começa a ficar muito caro pra você manter uma guerra e aí naturalmente vai começar também dentro do próprio país se questionar se isso tá valendo a pena pra eles porque você conseguiu ali tá beleza depois o presidente atual botou um presidente teu tá aí mas a população não vai aceitar as regras ela vai lutar pra derrubar esse outro cara que eles vão colocar então o Putin se ferrou na verdade ele fez a coisa errada e ele vai se ferrar até o final essa guerra aí ele já perdeu e vai ter consequências econômicas ruins pra todos os países até a gente provavelmente vai ter algum vai ter impacto disso né mas vai sair um aprendizado ainda maior de que não há mais espaço pra esse tipo de coisa que isso vai ficar cada vez mais caro vai ficar cada vez mais impopular a guerra ela é uma furada como a medita luz falou a guerra vai se provar cada vez mais como uma furada como algo que os países vão evitar ao máximo porque o próximo exemplo que eles vão ter agora da Ucrânia vai ser por querer depor um presidente impor violência começar atacar quebrar o princípio da não agressão agredir as pessoas o que vai acontecer é que eles vão ir a bancarrota a Rússia provavelmente vai quebrar o povo vai ser realmente muito prejudicado só que daí vem um ponto que pro Putin em si talvez não faça diferença nenhuma porque pro governante lá não muda muito se o país estiver vivendo muito mal talvez pra ele seja até melhor e muito bem então a gente vê isso nas ditaduras que eventualmente o povo mais pobre é mais favorável pra ditadura então eles preferem ali que tenha de fato pobreza porque pra eles não muda é mais fácil controlar o povo e fica cada vez mais difícil mas a história da Rússia mostrou ao longo dos anos também que o povo não aceita pra sempre vai chegar uma hora que eles também vão se revoltar e também vão tentar buscar ali a liberdade deles tá bom então consegui eu acho que passar o recado aí essa live foi um pouco diferente né mas eu acho que trouxe um contexto histórico aí e aí no final a gente conseguiu finalizar aí com essa ideia filosófica do princípio da não agressão que seria uma elaboração maior no meu ponto de vista do que era o princípio de Ahimsa tá então os yoguins eles acertam muito quando eles começam umas dicas de comportamento com a não agressão mas isso com o tempo né precisa de reformulação precisa de um pouco mais de elaboração porque senão fica muito simples né e acaba não preenchendo a complexidade que a vida tem então é isso aí pessoal deixe nos comentários aí se você gostou tem os vídeos os links todos os links dos documentários da série e tal tá tudo aqui na descrição se vocês quiserem pegar e eu vou ficando por aqui no nosso carne e ogim finalizamos hoje né o carne e ogim baiano aí essa extensão aí dos próximos dias deixa aí nos comentários o que você achou e espero vê-los aí em breve e aí e aí Obrigado.